E está suspensa por 45 dias a assinatura de novos convênios com o Instituto Brasileiro de Turismo. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. A portaria estabelece que as diretorias do órgão realizam um levantamento dos convênios pendentes com informação quinzenal das providências adotadas. As resoluções são uma resposta à Operação Voucher.